Traz pra gente, tá? 11 horas e 53 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou a hora! Eu adoro receber a Lene Nascimento, porque Lene Nascimento é uma pessoa bem nascida, porque ela é parente do Ivan Nascimento, não, não é parente não, só tem o Nascimento, né Lene? Tudo bom, Lene? Oi, massa, tudo ótimo. E essas pessoas lindas que estão aqui, apresenta essas pessoas, vai lá. Então, a Natália... Oi, Natália! Depois eu tenho uma maçãzinha pra dar pra você, tá? Pra acabar o programa. Você que já veio aqui, né? É, e a... Ianka... Iana? Ianka, olha que nome lindo a Ianka. Vamos falar do look da Natália, Lene? Então, Natália, vai um pouquinho pra frente. Ela está com essa linda calça, né? Uma calça de punho, que agora tá super na moda. Um cropped maravilhoso, tecido leve. Tá lindo. Olha o caimento, Márcia, dessa calça. E olha, gente, pera aí que eu vou... Vira de costa aqui um pouquinho, que eu vou ter que mostrar esse detalhe do top dela. Olha só que detalhe lindo. Pessoal, maridão que tá em casa assistindo o programa agora, não sabia o que dá de presente pra mulher? Tô te dando a dica. Ei, tô te dando a dica. Fica ligado. Olha só essa camisa que linda que tá na Natália. E essa calça é uma calça que tá muito em alta, né? Todo mundo tá usando essa calça. Tá super na moda com esse detalhe em pet, né? Olha o detalhe. Mostra o detalhe. Tá lindíssimo esse detalhe em pet, Márcia. Isso. E eu adoro essa calça assim, destroyed, assim, meio rasgada, assim, que eu acho que fica bem despojada. Linda essa calça. Linda, linda. Bem moderna, né? Olha só. Mostra o punho aqui, ó, ali embaixo, lá no tornozelo. Ela tem ainda... Não sei se é punho, punho que a gente diz, esse acabamento, né? Lá embaixo, olha, que fica bem legal, fica bem skinny a calça. Linda, linda a calça. Lindo top da Natália. Obrigada, Natália. Dando show aí pra você que tem a filha aí, que também merece ser comemorada nesse Dia das Mulheres, né? Tá aí a dica da Natália. Vamos lá, deixa eu mostrar esse look maravilhoso. Look masculino. Olha esse detalhe na gola V, Márcia. Olha o detalhe, que lindo. Eu sempre gosto das blusas lá da Reverso, porque eu sempre trago aqui alguns detalhes. Da outra vez que ele veio aqui, ele tava com um detalhe no punho, olha só o detalhe da gola aqui. Nada das roupas da Reverso tá por acaso, não. Então, fez um cortezinho pra dar aquela diferença naquela gola redonda, normal, da gola da manga, da camisa de meia. Faz um corte e coloca um detalhe que é justamente pra você que tá aí do outro lado ficar exclusivo. Né, Lene? Porque essa é uma característica da Reverso, né? Isso mesmo. Nossas peças são exclusivas, você sai e aí você não vai ver ninguém usando a sua roupa, né, Márcia? E a calça? Olha que lindo. Levanta um pouquinho a blusa pra mostrar esse detalhe da calça. Olha esse tecido, Márcia. Ele é um tecido bem diferente, né? Aquele jeans grosso. Olha o tecido, você pega com elastano. Ele é bem confortável, né? Bem confortável. Isso. É uma peça, assim, um look pra você arrasar, né? É. Arrasar e é uma calça confortável. O tecido é macio. Que é justamente pra você poder ir trabalhar com tranquilidade e ter conforto. Eu acho que é isso que é mais importante. A lavagem é legal, né? A lavagem é legal, a amassada é legal. E o boné também, olha, a macharada que tá em casa, que quer comprar uma roupa masculina, tá aí a dica do boné também. Vamos lá, Ianka. Obrigada. O Eduardo, que adora boné, olha, foi um lugar pra comprar boné lá na Reverso 92. E a Ianka, né? Com esse maravilhoso vestido. Olha, um vestido que dá uma definida, uma modelada no corpo, Márcia. Ele parece um costelê. Olha, se você ver, ele realmente... Ele afina a cintura, dá um detalhe. Essas meninas vêm pra cá só pra fazer raiva. Saco isso, gente. Ianka é linda também, olha aí. Super lindo. Olha esse boné, olha. Baixa um pouquinho a cabeça, Ianka, só pra gente mostrar o boné. Esse boné com esse detalhe. Olha que lindo esse boné. Super lindo, né? São peças, Márcia, bem joviais, né? Peças diferentes, né? Que você não encontra em qualquer lugar, né? Não, não encontra em qualquer lugar. O vestido é lindo. A própria Ianka que a gente entra e fala, olha só meu vestido, como tá lindo. Ela mesmo já se apaixonou pelo vestido e eu também já me apaixonei pelo vestido. Adorei o vestido. Eu usaria pra apresentar o programa se ele tivesse um palmo... Um palmo maior, né? Aí a pessoa não tem mais a idade da Ianka, não dá pra botar uma saída desse tamanho, né? Gosto mais aqui no joelhinho. Mas aí, Ianka, com essas pernas lindas, fica ótimo. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Ele realmente, ele dá uma modelada, né? Dá uma viradinha pra câmera. Olha que tudo. Fica linda. Que show. Lindo. Tá vendo aí pra você agradar? E o último look que eu quero mostrar pra você. Obrigada, Ianka. Pode virar. É esse macacão maravilhoso. Que tem lá na Reverso 92. Aí eu vou ter que... Vem à frente. Aí eu tenho que desfilar também. Como é que é, amor? Gente, vamos lá. Porque não vai conseguir um macacão desse. Porque lá na Reverso 92 agrada todas as idades. Então, olha só. Você é uma mulher mais madura. Já é resolvida na vida. Quer dar pinta com o super macacão? Fique atento ao detalhe de correntinha que tem aqui embaixo, entendeu? Porque a pessoa, olha aqui, ó. Mostra aqui a correntinha. Olha que tudo. Olha que lindo. Macacão também. É um tecido também que ele estica. Eu adoro esse tecido que estica porque dá conforto pra gente poder ficar o dia todo, né? Bem confortável. Gente, adorei essa abertura. É brutal aqui na pétala. Olha só essa abertura. Que tudo esse macacão. Qual é esse tecido? Você não sabe o nome dele? É um elastano, né? É um elastano. Tem bolsinho que eu adoro o bolsinho também. E ela já me prometeu que ela vai pra São Paulo e vai trazer um mês pra apresentar o programa, né? Exatamente. Mas eu posso levar pra deixar do meu guarda-roupa? Pode. Com certeza. Será um prazer vestir você. E você também tá belíssima. Não, não, não. Essa aqui não importa. Essa blusa é percunda, linda também. Que blusa é percunda. Deixa pra lá. Vamos falar da minha roupa. Vamos falar da roupa tá revesso. Esse macacão está arrebentando. Obrigada. É perfeito. A gente encontra onde? No Y Shopping São José e Shopping Grande Circular. O Y Shopping São José e Shopping Grande Circular tem moda mais que eu tô na frente da Ianca. Vou afastar só um pouquinho. Tem moda masculina, moda feminina. Você que tá aí do outro lado. Moda masculina, moda feminina. Já vou. E moda pra todas as idades, todas as fases da vida, né? Aquela fase pessoal que é jovial, gosta de jantar com bonézinho, com a roupa mais curta, tá aqui a Ianca. Os meninos que adoram o boné, como nosso querido Eduardo Asfora, tá aqui outro look, dando show e com um boné maravilhoso também. E a Natália, que tá com essa calça aqui, a moda toda, né? Destroyed. E o macacão da Lene. Vai, Lene. Fala aí o que mais que se encontra lá na Reverso 92. Então, você encontra tudo em moda masculina e moda feminina, tá? Tudo que a pessoa estiver procurando, assim, pra balada, pra usar no dia a dia. Moda masculina e feminina é com a Reverso 92. E vocês também podem nos seguir no Instagram. Isso, agentes sociais. Isso, lojas__reverso92. A loja da Underline Reverso 92 é Instagram? Instagram. E tem Facebook? Tem Face também. É Reverso Reverso. Reverso Reverso no Face. Isso. A Lene trouxe aqui uma roupa, um kit, né? Aqui tem roupa masculina e feminina, é Lene. Não, é um kit pro Dia das Mulheres, Márcia. Olha aqui, Ivan, que a gente vai sortear aqui pra amanhã. É um kit pro Dia das Mulheres. Você que gosta aqui do look da Reverso 92, fica ligada aqui, que a gente vai trazer uma super promoção amanhã da Reverso 92, que ela já trouxe, o kit que tá aqui. E tem também da Carol Bilticeta, que também é Carol Nascimento, que esse pessoal é muito bem nascido, minha gente. Vou te falar uma coisa. Tá aqui o kit da Reverso 92 e amanhã tem kit também da Carol. Obrigada, Lene. Muito obrigada, Márcia. Com certeza. Joga pra gente. Pode deixar. Cai aqui pra esse lado aqui. Obrigada, Lene. Em abril. Em abril, né? Isso, já tá? Combinado. As pessoas já podem voar. Mas não vai ser dia primeiro, Márcia. Não vai ser dia primeiro dia primeiro, não. Não é mentira, porque não é mentira. Porque é verdade. É depois. Não tem problema. Isso mesmo. Obrigada, Lene. Obrigada, amor. Obrigada, meninos lindos. Muito obrigada, viu? Viu aí o que é Reverso 92? Vamos dar mais uma olhadinha no VT pra você poder ficar por dentro aí. O que é que tem lá na Reverso 92? Roda, VT. Com a Reverso 92, você não volta às aulas. Você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de 15 reais. Calça jeans a partir de 49 reais. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum. A partir de 39 reais. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. O iShop São José. E Shopping Grande Circular. Olha aí, tá vendo? E a pobre da linha de atividade disse pra mim, vai trazer mesmo uma magacão. Vou esperar, hein? Tô logo avisando. Me dá um horário aqui, 12 horas e 2 minutinhos. Uma boa tarde pra você. Boa tarde pra você que tá aí na Zona Sul, Zona Centro-Sul. Chovendo forte na cidade. Se tá com algum problema aí, já aproveita e já liga logo pra gente. Se a rua está alagando, já liga logo pra gente. Hoje que a gente tá aqui pra fazer logo a denúncia. Chamar logo o pessoal do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil. Ontem esteve aqui no nosso programa da Comunidade, o Coronel Fernando Pires, que tá assumindo o Corpo de Bombeiros, já é também da Defesa Civil e tá entendendo o que tá acontecendo. Tá ligado conosco. Natália tava aqui. Um grande beijo pra Natália, que tava aqui acompanhando a gente. Sempre responde as nossas demandas. E a Raquel também. Na realidade, era a Raquel que eu queria dizer, né? E quem era que tava lá, tá dentro? É a Priscila. Raquel e Priscila. Natália, eu não sei. A Natália é a menina que acabou de sair aqui da Reverso, né? Que a pessoa confundiu, não. Vamos lá, minha gente. 12 horas e 3 minutinhos. Manda de assunto, né? A gente muda de assunto. Tava aqui falando sobre moda e tudo com a Reverso 92. E agora a gente vai falar de infraestrutura e de denúncia da comunidade. E a denúncia de hoje vem lá do Conjunto Oswaldo Frota. Quais são as reclamações? Infraestrutura e segurança. Essa é a denúncia que vem do Oswaldo Frota. E a gente vai acompanhar agora na tela a denúncia da comunidade. Direto do Oswaldo Frota pra tela do programa, no ar. O problema fica bem perto do mercadinho da dona Ana. Segundo a comerciante, se a situação não for resolvida logo, as vendas podem cair. Já faz um ano que tá esses buracos aqui. E quando chove, alaga tudo. E quando seca, a minha casa fica cheia de poeira. As paredes aqui na frente, fica tudo um lamaçal só. As paredes, o portão. Alaga tudo aqui. Fica horrível. Os carros que ainda passam por aqui têm dificuldades. Quando chove, a lama toma conta do lugar. E a frente da casa dos moradores fica assim. Toda suja. Ninguém resolveu nada e a situação só se agrava ainda mais, entendeu? Porque todo dia se lamaçal e fica muito ruim a passagem aqui dos carros, entendeu? Até da gente que mora aqui, os moradores reclamam bastante, entendeu? Nessa rua aí, ninguém resolve nada, entendeu? Já mandamos solicitação pro governo, pra prefeitura e tudo mais. E até agora, nada. Mas esse não é o único problema. Os moradores pedem mais policiamento. Porque a falta de segurança tem deixado eles com medo. Aqui tá complicado mesmo. Sempre tem assalto aqui constante, pela manhã. E no finalzinho da tarde, assim, sempre também tem um arrastão aqui. Só nesta rua moram mais de 100 famílias. E algumas, há mais de 20 anos. E nunca tinham visto o local desse jeito. Segundo eles, já foi pedido um auxílio das autoridades competentes. Mas até agora, nada foi resolvido. Coisa pra vocês. Como é que uma viatura da polícia passa numa rua como essa? Aí a gente vai repisar, repetir, dizer mais uma vez a grande problemática que é a infraestrutura. Porque quando tá com problema de infraestrutura, a infraestrutura afeta tantos outros serviços, que são também serviços públicos imprescindíveis. Como, por exemplo, o policiamento. Como é que uma viatura de polícia vai ficar trafegando por essa rua, fazendo ali a ronda, nessa rua ali do Oswaldo Frota, com essa rua toda quebrada desse jeito? Como é que um carro, coletor de lixo, vai recolher o lixo dessa rua, com a rua toda quebrada desse jeito? Não dá. E ônibus? Passa ônibus? Também não passa. Então a grande problemática dessa rua lá do Oswaldo Frota é a infraestrutura. E resolvendo a infraestrutura, resolve o resto. Porque o carro da polícia vai desviar de uma rua como essa. Não, 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 vai pra aqui não. Quebra aqui, ó. Dobra aqui, quebra aqui pra tua direita, porque essa rua tá toda quebrada. Agora o diretor tá me dando aqui... Olha, o diretor tá me dando uma notícia boa pro pessoal do Oswaldo Frota. Eu vou pedir que eles fiquem ali monitorando e respondam pra gente a que está acontecendo mesmo isso. Que a Secretaria Municipal de Infraestrutura acabou de responder, dizendo que vai começar a trabalhar no conjunto Oswaldo Frota e vai começar por essa rua. É uma rua que tem... é fácil de resolver, minha gente. É uma rua larga, dá pra máquina... a máquina tem acesso, dá pra trabalhar rápido nessa rua. O problema não é muito grave, mas é um problema que atrapalha. É aquela velha história, dor de cabeça mata, não mata, mas dá uma dor de cabeça danada, né? Dor de cabeça incomoda, dor de cabeça tira a tua qualidade de vida, dor de cabeça não te deixa trabalhar direito, não mata, mas atrapalha. Então essa rua aí tá trazendo isso, tá trazendo esse cômodo, esse inconveniente e tirando o sossego dos moradores ali do conjunto Oswaldo Frota. E aí depois disso, pro carro da polícia passar já vai ficar mais fácil. Porque com toda certeza o carro da polícia não vai ficar passando na rua que tá toda quebrada e a Semif já disse que amanhã começa o trabalho. Se vai começar o trabalho amanhã, vamos contar aí que os moradores mantenham essa conversa direta conosco e digam pra gente, eles estão aqui trabalhando. Vamos esperar isso, viu minha gente? Vamos esperar que os moradores digam, eles estão aqui trabalhando. Tá? 3307-39-51, 3307-39-52, é o telefone pra contato. E o diretor já tá me dizendo que tem telespectador na linha do programa da comunidade, a gente vai lá pro Campo Dourado. Alô! Alô! Oi Lázaro, tudo bem Lázaro? Oi, prazer falar com você, mano. Baixa só um pouquinho o volume do teu televisor, Lázaro, que eu não te ouvi. O que foi? A casa eu não te pedi, o Campo Dourado é de micro de sorte. Na rua toda, eu tô aqui, de baixo em baixo, 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 em baixo. Tá horrível, as turistas, eu tô com certeza, até baixo, na galera que vem aqui no Campo Dourado. Gente, tá picotando muito a ligação do Lázaro, eu não tô entendendo nada do que ele tá dizendo pra mim. Lázaro, eu só ouvi você reclamando que é com relação a uma rua, não é isso? Nós já recebemos uma ligação do Campo Dourado hoje. Qual é a rua, Lázaro? É a rua Tupi. Rua Tupi? É. Nós recebemos uma reclamação da rua Charlotte, que é a rua principal, né Lázaro, que passa aí pelo Campo Dourado, não é isso? É isso aí, eu recebi a rua Campo Dourado, a rua Tupi. A rua Tupi, viu produção, também, ainda com problema, já manda uma nota só, lá pra Secretaria Municipal de Infraestrutura, pra gente poder receber aqui a reclamação. Eu pedi pro Walter Nascimento, que falou conosco aí do Campo Dourado, ainda há pouco, pra mandar umas fotos da rua Charlotte, viu Lázaro? Tenta mandar também pra gente uma foto, ali pro nosso WhatsApp, pra gente mostrar aqui como é que tá a situação, e quando solicitar a demanda lá da Semif, já mandar com a foto também. Tá bom Lázaro? Oi, vizinha. Como é seu nome, vizinha? É, sou a Beth. Oi, Beth. Denúncia também, minha irmã, porque aqui, aí dois garapé, eu boto lá o garapé, e outro garapé atrás, entendeu? Então tá quase, tá por cinco anos que não faz a drenagem, e nós já pedimos, já vem reforçar, já fizemos, já tem dúvidas de fazer a... Eu corri esse rato também, e agora nós garapé, tudo rato, até chuva se dá, alaga a nossa casa, alagou a minha casa, já pedi meditões, pedi a minha mesa... Tá chovendo aí hoje, Beth? Hã? Tá chovendo agora aí, não? Tá chovendo, mas tá vindo, agora quando chove, ninguém pode sair de casa, porque eu tô até chuva, porque eu sou rádio aqui, né? Tá picotando a ligação, fala com a produção, Beth, por favor, a reclamação, tem duas reclamações, viu, Ivan, lá do Campo Dourado. Reclama a infraestrutura da Rua Tupi, reclama a drenagem do Igarapé, que também tá tirando o sossego dos moradores lá do Campo Dourado. Então, vamos manter esse contato com a Seminf, pra justamente a Seminf tentar responder pra gente aí qual vai ser essa providência que eles vão tomar com relação ao Campo Dourado. Duas ligações do Campo Dourado nós recebemos. Vamos tentar marcar, fazer uma matéria lá, viu, diretor? Porque se o pessoal tá ligando insistentemente, é porque realmente deve estar grave a situação. 12h11, você que tá do lado acompanhando o programa da Comunidade, chegou a hora da dica, e dica é comigo. Vem cá comigo, vem. Tem coisa mais chata do que queda de cabelo, fica a casa toda cheia de cabelo, travesseiro cheio de cabelo, ralo do banheiro lá, com um monte de cabelo. Queda de cabelo, cabelo fraco, quebradiço, sem vida, você resolve com o Makeup Hair. Makeup Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada, devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito, e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram o Makeup Hair Queda Intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento, e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte, igual era antes. E Makeup Hair Queda Intensa é show. Viu só? E Makeup Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Makeup Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Makeup Hair. Troque de farmácia, mas não troque Makeup Hair por outro produto. Só Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 12 horas e 12 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado aí que a gente vai para o intervalo, mas volta já já. E a gente vai trazer no próximo bloco a movimentação no terminal para poder fazer a recarga da carteirinha do Cinetran. Dá para ti? Estão distribuindo dinheiro nessa fila? Não, é só para fazer a recarga da carteirinha estudantil. É para acabar. A gente volta já já, não sai daí não. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri